Fala que fala povo do canal Frank Rebouças e os amigos do YouTube, essa plataforma mágica onde você tem a possibilidade de fazer seus canais, né, e ter um pouco de conhecimento e também para gerar emprego, gerar renda, né gente, e gerar bastante amizade e clientes, tá bom? Galera, esse canal aqui é o canal Frank Rebouças, né, o canal do turismo portuguai, onde você vai conhecer, gente, muita coisa bacana. Galera, eu fiz um vídeo lá da Lagoa de Arituba, se você puder dar uma olhadinha, é um vídeo antes desse, tá bom? Estou aqui na Praia de Itabatinga, vou aqui mostrar a vocês as belezas das piscinas naturais aqui de Arituba, de Barra Praia de Itabatinga, é porque tem Barra de Itabatinga, tem Praia de Itabatinga e tem Arituba, né gente, eu acabei bichando e foi tudo. Mas aqui, gente, é as lagoas naturais da Praia de Itabatinga, aqui, hein? Vamos que vamos. Olha lá, gente, a praia, né, ó, e aqui as piscininhas naturais, sabe que legal? Olha que massa, tem mais uma ali, né, ó, isso aqui, galera, tudo vira piscina quando amareia, vem aí, sabe? Olha lá, o pessoal aproveitando, ó, chegando mais gente, pra aproveitar, ó. Olha só, gente, tem aqui com os barzinhos, tem umas pousadas, tá bom? Muito bacana, né? Olha só aqui, galera, que legal, a água, a água, gente, é cristalina, né? Olha que legal, é? Olha só, gente. Que legal, né? Aí, os lagos aqui, ó, piscina naturais de Arituba, de Alagoa, da Praia de Itabatinga, nossa senhora. São todos nomes indígenas, né? Aí fica um pouco ruim de falar, mas é Praia de Itabatinga. Muito legal, né, gente? É isso aí, vamos que vamos. Pessoal, gente, aqui, ó, né, eu vim de lá, olha só, arrumando de lagoas naturais. Olha só, tá vendo, ó? Galera, muito bacana aqui, viu? Olha, tem um pessoal aqui, ó, tem umas pousadinhas, são as lagoas naturais da Praia de Itabatinga. É isso aí, gente. Muito bacana, né, galera? Chegando mais gente, ó, né? Vamos que vamos. Olha só, menina, tem umas pousadinhas aqui, ó, pra se alugar. Né, bem bacana, não sei os valores, né, mas tem, caso você queira, gente. Muito legal, né, aqui. É um lugar, gente, paradisíaco, que você pode... Vim fazer aqui as suas pedaixas também, e aproveitar aqui a praia de Itabatinga. Olha que legal. Ó, bastante carro, tá vendo? Galera chegando aí, ó, aproveitando. Muito massa, gente. Essa imagem daqui, ó, de cima. Olha que legal. Tem essa pousadinha aqui, ó. Tem aquela ali também. E aqui, ó. É mesmo dizer, gente, mas... Você vê que tem sempre gente chegando, aproveitando. Aqui, ó só. Pra cá, gente, tem mais pousada, pra ali tem mais bares, né? Olha que legal aqui, ó. Ali é a prata, tá vendo? É assim, gente, só um vídeo aqui pra gente divulgar um pouquinho também, né? Divulguei pra vocês lá, a Lagoa de Arituba ontem. Aqui, tô aqui, falando pra vocês aqui, as laguas naturais. Né? Esse paraíso aqui, gente. Olha lá, mais pousada lá, ó. Então, essa pousadinha, gente, que é perto aqui, tá vendo, ó? Só pousada perto. Esse aqui é bem perto da praia. Ali, também outra pousadinha. Né? Pra lá é outra. Aqui é um barzinho. Então, assim, gente, é aquele para o Paralizico, porque aquele é tomado pelo patrimônio histórico, né? Essas laguas naturais de praia de Itabatinga, né? Mas é isso mesmo, gente. Que bacana, né? Vamos que vamos. Calafranca rebou essas novidades pra vocês. Galera, e se você quiser ver aqui um restaurante bacana, bem bonito aqui, ó, bem tradicional, você vai achar aqui o Na Casa. Olha que legal, gente, que eu achei aqui. Tudo aqui, gente, na praia de Itabatinga. Olha que massa. Olha que show, gente. Na Casa. O melhor ponte aqui da praia de Itabatinga, onde você vai ter as lagoas. naturais, gente. Que bacana, hein? Olha que massa, gente. Carnavalzão, aí. Frank Arinha trabalhando. Mostrando pra vocês as belezas naturais aqui da praia de Itabatinga. Olha que legal, gente. Que bonita. Que massa, hein? Restaurante na casa. Muito legal, gente. Olha só, gente, que legal. Olha as barreiras lá, que legal. Cara, que lugar show, hein? O barzinho é aconchigante, acolhedor, né, gente? Muito top mesmo, gente. Na Casa. Esse aqui é top, hein? Indico demais se você vir pra cá em Itabatinga. E vir pra cá nesse restaurante aqui, gente. Bem cuidado, gente. Muito bonito. Na Casa. Galera, se você vem aqui na casa, fala que conheceu através do canal Frank Arrebolsa. Que vocês vão ficar, vão ter um atendimento melhor, hein? É isso aí, gente. Vamos que vamos. Aqui, ó. É isso aí, gente. Olha só, gente. Legal, né? É isso aí, galera. Vamos ali nas barragens ali. Conhecer, né? Vamos lá. Galera, e pra finalizar aqui, né? Sai ali das... Das lagoas naturais. A praia de Itabatinga. A gente conheceu ali o restaurante bacana na casa. Né? E pra finalizar, gente, aqui, ó. Sai mais da que linda das falésias? Olha que legal, gente. Gente, muito legal, né, gente? O canal Frank Arrebolsa trazendo novidades no carnaval. Mesmo no carnaval, tô trabalhando, fazendo vídeo aqui pra galera. Gente, talvez você só veja esse vídeo daqui dois ou três dias, tá bom? Mas, ele tá sendo gravado hoje. Pra gente colocar depois aí no canal, hein? Pra vocês ficarem atualizados aí com a cidade, né, gente? Olha que legal, gente. Canal Frank Arrebolsa com novidades pra vocês. Olha que legal. Olha que legal. Muito show, né? Olha que massa, gente. É isso aí, gente. Canal Frank Arrebolsa com mais um vídeo pra vocês. Direto aqui da praia de Itabatinga. Onde você vai ter... O conhecimento geral aqui da praia, das coisas, dos bares, das opções. Tá bom, gente? É isso aí. Fiquem com Deus. E até breve. Se Deus quiser, fui. Direto da praia de Itabatinga. Ah, galera, deixa aqui uns alôs especiais. Fiquei esquecendo. Né? Um alô aqui para o meu amigo Léo Mota. Livio Coelho. Né? A minha amiga Priscila Carmen. Tá bom? A galera... O Antônio Francisco. Que era aquele joguinho pra falar pro meu irmão Elias Areia. A galera lá do Rapatacho. É isso aí. Meu amigo... É... Tiago Mamedi. Tá certo? A Caroline. Tá bom? Um grande abraço para o meu amigo... Júnior Viana. Tiago Souza. Né? A Fernanda Alcântara. Tá bom, gente? A Isa Mota. Tá bom, gente? E também a minha amiga Isa Turismo. E o canal... É... Deixa eu ver aqui o nominho dele aqui. Dicas da Rose. Tá bom, gente? É isso aí, gente. Também um... Um grande abraço para o meu amigo Cristiano Gressoni. Né? E o meu amigo... Márcio Camilo. Márcio Camilo. Lá de Goiás. Tá bom? É isso aí, gente. Qualquer coisa aí... Mais vídeo pra vocês... Nesse carnaval. Fui. Show. Tchau. 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 O que é isso?